Bela Vista e o projeto mais ainda 25 casas com energia elétrica e abastecimento d'água Projeto produtivo já instalado O rebanho de caprinos da raça anglo-lubiano está formado 270 animais de qualidade genética para a produção de carne e leite Com assistência técnica, o assentamento Bela Vista começa bem a sua história Estamos agora na parte produtiva, que é um projeto que é afinidade Que é atividade que ele já tem bastante experiência, que é a caprinocultura A gente vê essa parte, mas foi muito suado Porque foi um processo que tem prazos e tempos para ser concluído E com a organização do grupo Nós chegamos até esse momento, já estamos aqui concluindo o SIC Que é a parte produtiva mesmo, a parte do projeto Que esse projeto aqui é aquele que vai dar uma capacidade de pagamento Da própria terra, que é o primeiro projeto que eles tiveram acesso Que é o SAT, subprojeto de aquisição da terra Então esse projeto produtivo, caprinos, coletivo É o que vai dar a capacidade de pagamento da própria parcela da terra Depois da carência dos seus terceiros anos E por que a escolha dos caprinos? A escolha dos caprinos é porque Como nós estamos na região de semiárido E todos nós sabemos que é uma região propícia para os caprinos Mas nem por ser uma região propícia para os caprinos E ser região semiárido, eles também já têm essa afinidade De acordo com o tempo, com o ano e pouco que a gente já está com eles A gente viu que o grupo se identificou mais com a parte de caprinos Mas temos outros projetos também que eles têm afinidade Temos aí um, eles já estão aí com Vai ser projetado agora também Com o recurso que eles têm ainda de SIC Um hectare de pimenta malagueta Porque foi um projeto que foi discutido em grupo E foi aprovado E eles querem essa atividade Nem que eles tenham, porque no momento eles já têm experiência Mas eles já viram muito E já trabalham em casa e querem trabalhar Porque o setor econômico Para a pimenta malagueta é muito bom E a gente não visa não só o setor econômico Aqui a gente está visando três pontos Setor econômico, setor social e o setor social Que o projeto representa O assentamento Bela Vista é obra do programa Crédito Fundiário No município de Piracuruca, norte do Piauí Em todo o estado, o programa já implantou 656 assentamentos Em 179 municípios São mais de 20 mil famílias diretamente beneficiadas Mas este assentamento é especial No município de Piracuruca são 30 assentamentos Só do programa do Crédito Fundiário Mas este aqui, o Bela Vista Tem uma vantagem interessante É formado apenas por jovens Jovens assentados rurais A Tailinha Machado, com 22 anos de idade É uma das assentadas do projeto Recém-casada, esbanja entusiasmo com a nova vida Cheia de esperança num futuro de prosperidade Uma pessoa desistiu Porque ia embora da cidade E aí desistiu Aí eu fui avisada dessa desistência E aí imediatamente eu quis a vaga E estamos aqui hoje E qual a expectativa agora? A expectativa é demais, é muito boa A expectativa é muito boa A expectativa é 10 E a gente está muito animado Vamos começar aqui Vamos começar aqui um trabalho muito bom E com certeza vamos Vamos muito em frente Pronta para ser a produtora rural? Prontíssima E aqui também você começa a sua vida de casada A lua de mel já está sendo aqui Justamente Vamos começar aqui Com poucos dias aí de casada E vamos começar aqui Nossa vida, minha passar, minha lua de mel Nesse lugar aqui que é tão bonito É muito bonito aqui Muito aconchegante Foi uma das coisas que me cativou O lugar aqui que eu acho ele muito bonito Não é, como é que se diz O nome diz tudo É uma Bela Vista A presença da mulher no assentamento Bela Vista Chama atenção Gente disposta ao trabalho E com formação técnica Os conhecimentos que a gente adquiriu na escola A gente vai tentar aplicar aqui Não somente para mim Mas para todos os assentados Para a gente ter uma mudança de vida Melhorar Acho que tudo para a gente A gente tentar aplicar Para a gente ter o nosso recurso próprio Animada para essa missão? Estou muito animada E também a gente quer convidar os jovens Que estão aí Procuram a terra Façam uma associação E sejam assentados Que é muito bom É muito bom que a gente torne-se Uma pessoa A gente vai ser empreendedor A gente vai ser empreendedor Dono do próprio negócio Então é muito bom É muito bom O Lucas Rodrigues É o presidente da associação De jovens assentados Do projeto Bela Vista Filho de agricultor Foi criado em assentamento Da reforma agrária Hoje é o dono da terra Onde trabalha Para sustentar a família em formação Um sonho nosso Dentro da nossa juventude De Piracuru Que não tinha nenhum assentamento Em Piracuru Do jovem Exclusivamente só para jovem Que a gente tem Mas misturado A gente queria O nosso assentamento Só para jovem Que a gente conseguiu Fazer a nossa A ideia da juventude E agora Qual a expectativa Da juventude Qual é o plano Da juventude Assentada aqui Nosso plano aqui É trabalhar na terra Conduzindo bem a terra Sem poluir mais de rio Nem riacho Fazer uma agroecologia Adequada para nós viver E as nossas gerações Garantir o sustento Dos nossos filhos Dos nossos netos Você nasceu no campo Nasceu no assentamento E agora pretende E já está formando Uma família aqui também Qual a sua esperança De ser bem sucedida Nessa missão? A minha esperança É ter um bastante sucesso Nessa área rural Nessa área que nós estamos vivendo Porque o meu sonho É só área rural Então eu quero conseguir Me firmar nessa terra Que nós estamos conseguindo No município de Piracuruca Os assentamentos Do crédito fundiário Estão mudando uma realidade Que preocupava a prefeitura A saída de famílias do campo Para a cidade Hoje O caminho É o contrário Vale a pena viver Nas comunidades rurais É de grande importância Porque Antigamente O povo saia da zona rural Para ir para a cidade Porque morava muito de agregado Os fazendeiros Hoje não O governo está dando esse incentivo Para retornar Esse povo Que estava na cidade Para retornar ao campo Para trabalhar Para dar um incentivo Para que venha melhorar A vida de cada um Desse povo Do município de Piracuruca E de outras regiões vizinhas E o município ganha com isso? Com certeza Só tem a ganhar Tanto o município Como o povo também Que estão hoje Recebendo essas casas Quero aqui Parabenizar Todos os assentados Em nome do Lucas Presidente dessa associação Do assentamento O programa Crédito Fundiário Fez do Piauí Modelo Nacional Na instalação de assentamentos No Piracuruca A gente conseguiu um grupo De 25 jovens Que estão Agora já receberam a terra Receberam casa, água, energia Projeto produtivo Principalmente em Caprinos E agora A grande parte deles São técnicos agrícolas Ou estão terminando O curso de técnico agrícola São da região E tem a oportunidade De aplicar seus conhecimentos Na própria propriedade adquirida Que é bem localizada É próximo da cidade Agora está próximo do asfalto também Então tem uma facilidade De desenvolvimento Esse é o assentamento De número 656 Distribuído em todo o estado Do Piauí Nós temos hoje O tamanho do crédito fundiário Hoje beneficia 19 mil famílias Em 175 municípios Envolvendo recursos Da ordem de 180 milhões de reais Só no SIC Desse valor 140 é fundo perdido Quero dizer para você Esse aqui Nós queremos Parabenizar o CEA Pela iniciativa Aqui são jovens De 18 a 28 anos Que vão produzir Com inovação Aqui nós vamos Fazer um campo De exploração De pimenta malagueta Que vai servir De piloto Para os outros Assentamentos do estado Nós queremos levar Essa experiência A outros municípios do estado Esse aqui vai ser Um projeto piloto Qual a apaliação Que o senhor faz Das ações Do crédito fundiário Aqui na região Aqui são 30 assentamentos Só em Piracuruca São 30 assentamentos E a intenção nossa Agora mesmo o governador Deu ordem Para iniciar mais Dois assentamentos Nessa região Nós já estamos Inclusive liberando As parcelas As primeiras parcelas Do SIC Que é o subprojeto De investimento comunitário Ajuda a fixar Famílias no campo? Principalmente No assentamento Próximo da cidade Como esse aqui Esse aqui eu acho Que nós não vamos ter problema De evasão Porque nós estamos A 8 quilômetros Da cidade E as pessoas Podem muito bem Morarem aqui Deslocar a cidade E voltar para cá E continuar Com a sua vida normal De agricultor familiar Explorando a agricultura familiar E aqui tem o conforto Da cidade Energia Água Veja bem Aqui nós investimos 330 mil reais Com o subprojeto De investimento comunitário Foram adquiridos 278 caprinhos Com toda a infraestrutura De pastagem Forragem Apris Como você viu aí São 9 reprodutores No ângulo lubiano E o projeto produtivo Ainda está sendo planejado O projeto produtivo É que vai gerar Receita complementar Para a amortização do projeto O crédito fundiário Pode-se dizer Que é uma experiência Bem sucedida no VEU É, o crédito fundiário Aí abrange A linha de financiamento Do CAF O extinto Banco da Terra O Banco da Terra Foi extinto Mas ficou seu passivo Com 1.419 famílias Nós estamos fazendo Um trabalho De regularização E revitalização Dos assentimentos Estão bem avançados E você vê O crédito fundiário Hoje tem 18 mil famílias Assentadas 18 mil famílias Envolvem 90 mil pessoas Então é algo Extremamente De grande importância No setor primário Piaguense E na próxima É, o que vai ser o que vai ser?